Eu amo vocês, eu só estou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Lá vem amor se cheiro de dor, se ela é forte eu também sou, lá vem amor se cheiro de dor, se ela é forte eu também sou, eu também sou, meu corpo é um choque pro seu valor, pois trago os cortes de um sonhador. Eu amo vocês, eu só estou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Eu amo vocês, eu só estou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta.